A nossa equipe de reportagem hoje veio até o bairro do Mutirão, precisamente na rua Rômulo Barros. A gente veio até a casa de Dona Maria do Socorro. É que ela está precisando de ajuda, precisamente para a sua casa, que está precisando de uma reforma urgente, como também alimentação para os animais. Ela cria cerca de sete cachorros. A gente conversa aqui com ela. Maria do Socorro, vem passando momentos difíceis, onde a senhora mesmo só tem o benefício. O benefício dele e de Deus somente. Aí tem esses cachorros para ajudar, tem até água para pagar, tem luz para pagar. Pago dois mil reais de água, se for me tirar até ali o papel que eu paguei a água. Paguei, eu estou pagando a água, estou bem emprestado o dinheiro e estou pagando. Dois mil reais, foi dois mil e sete reais de água. Nós não tínhamos água. Aí tem os cachorros, tem pago dois bujões de gás por mês, eu gasto. Minha casa está caindo, como o senhor está vendo, está ali. Eu já levei não sei quantas quedas aqui, pelo menos para se ajeitar, se ajeitar e fizer essa ajeitar sair à frente da casa, aí até na frente está caindo, até afundando o canto da pia, ali atrás. E eu não tenho um centavo para fazer isso, para ajudar, sabe? Aí por isso que eu peço essa ajuda, se puder me ajudar com material, qualquer coisa para ajeitar a minha casa, eu gostaria. Aí com as coisas dele, com coisa de limpeza, que eu compro muita coisa de limpeza. Se eu for dar mil reais, eu dou novecentos. Só com coisa, por causa da limpeza, né? Nem só pela minha comida, é com eles. Porque eu prefiro passar fome e não deixo eles passarem fome. Pois é, os animais, eles estão aqui, com a senhora, precisamente. Eu sou doente, porque o senhor está vendo as minhas pernas, não posso me pôr em pé, posso andar. Eu ando caindo, já levei não sei quantas quedas aí dentro. Nessas pedras aí, para descer, desço me agarrando aqui, me agarrando acolá. Lá para trás, para levar o medo daqueles dois cachorros também, eles agarrando. O negócio é o chão, né? Para eu andar, que eu não tenho condição de estar andando. Os animais que a senhora está aqui é porque a senhora era cuidadora de animais. Eu era cuidadora de animais, eu só era cuidadora de animais. Não podia ver um gato, não podia ver um cachorro. Eu tinha muitos gatos, eu não sei quantos gatos. Aí deram fim meus gatos também, aqui o povo soltário também, né? Aí que povo daí. Aí eu estou com três só, três gatos. Eu tenho que passar lá atrás, tem um bocado de periquito. E é uma situação difícil, porque você precisa de ajuda e precisa também para os animais. Preciso para os animais também, é. Preciso para os animais também, né? Mas também se pudesse me ajudar, pelo menos reter essa casa. Ajeitar essa frente, aí o chão da frente da casa, né? Porque para dentro de casa o povo pode ajudar, é muita coisa, né? Mas é uma ajuda boa. Para onde eu saquei, ajeitar essa tia ali na frente. E a raçãozinha para os animais. Inclusive, a senhora tem um problema, né? Que dificulta para a senhora andar. Para andar de bengala, para todo canto. E já levei cinco outras quedas aqui. Aí eu ainda saio por aqui, me arrastando por aqui, arrumando uma coisinha aqui, a coisinha por lá para inteirar a comida deles, para não passar fome. É. E não tenho ninguém, só a ajuda de Deus, somente. Então está feito o apelo da Dona Maria. Quem quiser ajudar, pode fazer o Pix através do Josinaldo Pereira dos Santos, né? Esse nome, o Pix, que vai poder ajudar a Dona Maria. Jonathan Samuel, para a Hora do Povo.